E aí galera do YouTube, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Chess. E hoje com um novo game do nosso quadro, The Vicious Recomenda. E hoje com o game Dante's Inferno. Jogo lançado em fevereiro de 2010 para Xbox 360, Playstation 3 e PSP, galera. Desenvolvido pela Viceroy Games e no PSP, Artificial Mind and Movement. Publicado pela EA, trata-se de um game de ação, Hacking Slack, muito semelhante aos games do God of War. Na época, para quem tinha um Playstation 3 e quem tinha um Xbox 360 e gostaria muito de jogar da série do God of War, pelo menos tinha o Dante's Inferno, que é muito semelhante, galera. Mas não se trata, é importante ressaltar que não se trata de uma cópia. Em si, de um game muito bem desenvolvido. Eu acho até que a história dele é muito forte, ele tem cenas muito fortes. Então, se você não gosta muito de games em que aparecem demônios, em que tratam um pouco de religiosidade, então eu diria para você nem jogar esse jogo, galera. Eu vou botar aqui os subtitles e vamos jogar pelo menos a parte inicial do game, galera. Esse jogo eu recomendo muito, porque tem uma qualidade muito boa, galera. É muito bom mesmo. E uma coisa que também é bom estar ressaltando, é que esse game, na verdade, ele é baseado na Divina Comédia, que foi escrita por Dante Alighier. Então, é importante saber. E até legal, galera, que vocês botem aí na busca do YouTube um vídeo que ele traz um filme que deve ter de 20 a 30 minutos, ou até mais, contando um pouco da história do Dante através da Divina Comédia. Então, eu vou dar um Start Game aqui. Não vou mexer em nada aqui. Eu era muito bom nesse jogo, galera, mas eu vou botar no normal, que faz tempo que eu não jogo. E lembrando que os loads eu vou estar editando para que o vídeo fique o mais dinâmico possível. Lembrando também que o jogo está em inglês. Então, eu vou tentar botar para vocês aqui as legendas, para que vocês possam acompanhar comigo. Hum... Hum... Aqui fala das cruzadas, né? Aquela guerra que, teoricamente, seria uma guerra santa. É bem forte esse jogo, galera. Por isso até que ele tem uma idade específica para poder assisti-lo, porque, realmente, o jogo é bem forte. Assim como era o God of War, né? Isso deve estar doendo pra caramba. E o jogo é muito bem feito, galera. Eu joguei ele no PSP e no PlayStation 3. Eu nunca joguei ele no Xbox a primeira vez. O que tipo de homem solta as mulheres helplessas? Há um dia de reconhecimento, Crusader! Minha família! Minha bebida está saída! Agora começa a pancadaria, galera. Vamos meter porrada agora. Nossa, eu gosto muito desse jogo. Eu não lembro mais os comandos. É mais ou menos como o God of War. Ah, o legal mesmo desse jogo é jogar nos difíceis, galera. Muito bom. Eu traria uma série dele aqui para o canal, mas nós já estamos com três vídeos no momento, então acho que não vale a pena. Não vou conseguir trazer com qualidade para vocês. Então mantemos assim como está. E eu trago hoje, e quem sabe no futuro, eu trago para vocês o jogo completo. Então, vamos metendo porrada aqui. Ô, barbaridade. Esses navios estão uma vaca na pinha. É só na pancadaria. Aê, sai fora. Eu estou apoiando mais para esses navios do que para outra coisa. É muito bom esse jogo, galera. Taca pancadaria na cara de todo mundo aí. E assim, o legal desse jogo é que você vai adquirindo habilidades. Isso é muito bom, galera. Uma cutscene aqui. E eu queria pedir a vocês, se possível, de deixar o seu like aí e de estar se inscrevendo aí no canal, se você não é inscrito, para dar aquele apoio aí nas nossas séries. E como também, assista também os outros vídeos que nós temos aqui no canal para dar aquele apoio. Vamos seguir aqui. Facada nas costas, cara. Vamos encontrar com a morte agora. Dante, o seu destino é decidido. A fortaleza é para os seus pecados. Mas isso não é possível. O bispo nos ensinou. Vem, acima, Dante. Certo, você vai se juntar por aqueles com vidas que você tem roubado, com vidas que você tem desculpa. Eu não vou deixar os meus pecados desculpa a mim. desculpa a mim. Eu vou te arredecer. É muito bom. Não sou não, mano. Sai fora. Nossa, esse jogo é muito bom. Aí, me lembrei como defende. Nada disso, morte. Ah, mas eu consigo. E aí, cai dentro aí, morte. Nada disso. Porrada na cara da morte. Oi? Toma. Toma. Você não vai me levar, não. Hoje, não. Toma, mano. Se isso aqui tivesse no hard, eu já teria morrido já. Nada disso. Me larga. Toma. Gostou? E aqui também tem essa... Esse negócio de quick time event. Opa. Toma. Nada disso. Toma, porrada, mano. Tu vai morrer, cara. Tu vai morrer, morte. Cai dentro. Aí, errou. Errou de novo. Ah, até é muito fácil, morte. Tu não tá com nada. Opa, errou. Nada disso. Machadada na cabeça. Ae. Cai dentro. Opa. Cai dentro aí, morte. Nada disso. Alguém me bater assim. E aí? Quase morrendo. Porrada na cara. Morre. Ae. Venha. Eu posso. Opa. Caiu. Me. Hora de morrer, morte. Ah, errei. Ae. Nossa, muito massa. Vou te pegar, mano. Nossa, muito massa. Esse jogo é muito bom. Opa. Lá vamos nós de novo. Nada disso. Toma. O Dante é o único que conseguiu matar a morte. Tchau, morte. Não vai ser hoje que tu vai me levar. Florença. Itália. O bispo disse que a nossa causa era divina. A divina não tinha nada a ver com isso. Depois de três anos da fria com a que aquela guerra saiu, eu pedi pela warmth da minha devoutora Beatriz. Para a chance de regrinar o passado. Para começar de novo. Nossa, o jogo era muito bom para a época, galera. 2010 já. Nossa. Não. 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 O que tem? Isso aqui. Beatriz? Eu disse que ele ia virar para mim. Eu preciso ir com ele, meu amor. Eu lhe dei minha palavra. Beatriz! É, e aqui começa a história para valer, galera. Vamos meter bala nesse cara, vamos meter porrada já. Sai daqui, seu bicho nojento! Sai! Sai para lá, seu nojento! Vem cá! Opa! Sai! Que bicho nojento! Ae! Morre! Triângulo para... Segura! Muito bom! Certo, eu não vou fazer isso agora. Deixa como está. Nossa, esse jogo é muito bom, galera. Essa parte do início aqui é... O jogo todo em si é tenso, é um jogo muito forte. E os gráficos é muito bonito. Os gráficos desse jogo são... Muito bonitos mesmo. Vamos ver aqui... É... Tudo começa então aqui nessa igreja. Lugazinho para salvar. E um lugarzinho ali para... Recuperar o life. Olha só! Muito bom! Segura o RT. O REB. Ae! Mas é isso, galera. É isso que eu queria mostrar para vocês. O jogo Dante's Inferno. Jogo muito bom, galera. Para quem ainda tem um Xbox 360 em casa. Que não sabe o que jogar. Joga aí que vale muito a pena. É um game... Eu digo que ele é muito forte assim. Se você não gosta de coisas que mexem com a religião. Essas coisas assim. Não joga esse jogo, galera. Mas... Se você gosta do estilo do God of War. Gosta de jogos do tipo Darksiders. Joga esse jogo que você vai gostar bastante. Então, galera. Esse vídeo vai ficar por aqui. Gostaria de agradecer a todos que visualizaram esse vídeo até o momento. E gostaria de pedir o seu apoio deixando aquele like. E se não é inscrito, inscreva-se para receber atualizações do canal. Como também, curta e compartilhe a página do Facebook que se encontra na descrição do vídeo, galera. Agradeço novamente a todos que visualizaram. Valeu! E até o próximo vídeo. Falou! E até o próximo vídeo. Falou! E até o próximo vídeo.